Fala, meus auleiros! Oi, 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 oi! Como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio. Hey! É o Aulas... Inteligentes! O podcast que vai ensinar a você, homem... Ou mulher de negócios, sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente! E para isso, a cada novo episódio, vamos estar trazendo sempre um especialista no assunto. E mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe... Esse podcast vai te ajudar... Vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje. E no episódio de hoje, Flávia, conta aí, quem vai ser o nosso entrevistador? Beleza, Marlon! Gente, nosso entrevistado de hoje, ele atravessou os mares, sabe? E hoje ele está se encontrando lá na terrinha! Isso aí, galera! Lá em Portugal! E assim, né? Nós estamos muito chiques, né? Digamos, de passagem. E assim, ele está me devendo, sabe, Marlon? Um pastel de Belém, mas ele está perdoado. Porque ele, além de ser nosso amigo, é também o meu mentor. E ele aplica para a gente ferramentas como o Canvas para aplicar no seu negócio e para alavancar a sua equipe. Gente, me ajuda aí, Marlon, a chamar o nosso amigo Humberto. É, eu... Brota aí, meu amigo! Chegou! Chegou! Olá, olá, olá! Oi, 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 oi! Eu sabia que ele ia me zoar com o meu oi, 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 oi! Ele sabia que, Marlon, que ele estava contando. Ele conta o meu oi, oi, oi! É que você levantou a bola para o Marlon, Flávio, para ele falar, Humberto, e ele melou. Aí ele não completou, né? É, ele melou tudo, foi assim. Me pegou desprevenido. Isso aí não estava nos scripts, desculpe, desculpe. Mas Humberto Melo, chará de sobrenome, né? Porque eu também tenho Melo no meu nome. É muito chique. Verdade, verdade. Nós estamos demais. Sim, sim. E aí, Marlon, bora lá? Estamos juntos. Isso aí, pessoal. Humberto agora está com o microfone aí, a bola da vez. Se apresenta aí para o pessoal, nossos ouvintes, poderem te conhecer, saber um pouco da sua trajetória. Já falamos que você está aí em terras internacionais, nosso primeiro convidado internacional aqui do podcast. E falar um pouco sobre como é esse método e tal. Mas primeiro falar um pouco sobre você. E depois a gente faz as perguntas em cima da sua metodologia, tá bom? Lógico, lógico. Bom, eu sou Humberto Melo. Na verdade, é José Humberto Andrade Melo Rodrigues. Mas se eu começo a falar o nome inteiro, esse podcast vira umas três horas, né? Porque não é muito nome para um podcast só. Então, a gente abrevia, né? Vai para o nome de guerra, Humberto Melo. Até porque o meu primeiro trabalho mesmo como empregado, como colaborador, tinham vários José's, né? E aí o primeiro José da lista lá ficou e eu fiquei com o segundo nome, que é do avô materno, e assim fomos. Então, assim, eu agora estou em Portugal, mas há dois anos direto em Portugal. Nos últimos cinco anos tenho vindo três ou quatro vezes, até que de dois anos para cá já me estabeleci. E antes disso, no Brasil, trabalhei um bom tempo na área de suporte, na área de produtos, na área de venda, na instituição financeira, em banco. E isso me deu experiência tanto, como eu costumo brincar, da porta para dentro das empresas e da porta para fora, né? Então, quem vende sempre está falando com clientes, na rua, em outros lugares, e da porta para dentro você vendo as empresas, como é que elas se organizam. E aí, de dez anos para cá, mais ou menos, um pouco mais, eu fui por essa trilha de ser um formador, aqui em Portugal, é o equivalente a quem dá um treinador, né? No Brasil, e consultor. Então, foi essa migração e em Portugal eu fiz o caminho contrário do avô, né? E da avó, que eram portugueses, foram para o Brasil muito, acho que até há dois séculos atrás, quase, né? Foi 1900 e pouco. E aí eu fiz o caminho de volta para cá e me encontrei aqui, nada contra onde eu nasci, que era São Paulo, mas você vai procurando durante a vida os teus lugares, o teu canto, né? E hoje, com a facilidade que a gente tem, a gente consegue estar num canto e falar com todo mundo em vários cantos. Aqui o podcast é uma prova disso. Humberto, você... Verdade, Humberto. Que está em Portugal, você, assim, você sente que você está atendendo mais os portugueses ou você está atendendo mais os brasileiros que também moram aí em Portugal? Não, para mim, assim, na verdade, hoje eu atendo em Portugal mais os portugueses mesmo e ainda continuo atendendo brasileiros no Brasil. Ainda não calhou de atender brasileiros aqui em Portugal. Então, beleza. E o que você sente aí em relação à cultura dos portugueses? É muito diferente ou é de boas? Ah, sempre tem diferença, né, Marlon? Se você andar pelo Brasil, eu que andava na área comercial, eu ficava quatro ou cinco dias úteis viajando e um dia na base, né, em São Paulo, e andei o país inteiro. Acho que só não conheci três estados no Brasil. O resto conheci alguns em profundidade. Se você olhar o Brasil, que é praticamente um continente, você tem essa diferença de cultura dentro do próprio Brasil. Então, quando você atravessa o oceano ou vai para outro país, mesmo com a língua sendo a mesma, eu digo assim, a língua é a mesma, mas tem diferenças que podem nos afastar um pouquinho. E a cultura também. Então, tem justamente esse aspecto da compreensão. Eu estava falando exatamente essa semana sobre isso. A compreensão das pessoas. Mas nada que você, usando os dois ouvidos, porque a gente tem dois ouvidos e uma boca é para prestar mais atenção quando você vem para um território novo. Então, eu ainda sou visitante e começo a observar, entender. Acho que é observação e me acostumar no dia a dia. Mas, assim, é um povo super hospitaleiro, tem as suas particularidades. Eu sou neto de português, minha mulher é filha de português. Então, de uma forma ou de outra, a gente já tinha um pouco dessa cultura dentro da gente. Mas nada melhor do que você estar morando. E é diferente. Se você vem a sua passeio, é uma coisa. Agora, morando, você começa a entender mais o dia a dia. Que legal, né? Deve ser uma experiência top morar em outro país. Ainda mais o país. Eu falo que é o país raiz, né? Acaba sendo, né? O sotaque que muda, né? Mas a escrita é praticamente a mesma, né? É. Eu falei do pastel de Belém na abertura. Eu vou aí no dia conhecer o Humberto, sabe? Bem, a gente... Só que o pastel de Belém, onde eu estou aqui, na cidade que eu estou, nós vamos ter que andar uns 300 e poucos quilômetros para comer o pastel de Belém. Se você quiser um pastel de nata, que no país é conhecido como pastel de nata, e em Belém é o pastel de Belém, entendeu? Ah, olha só, gente. Trazendo cultura para... O Humberto é maravilhoso, tá vendo, gente? Tranquilo. Mas é o mesmo que eu acho que... É a mesma respeita. Eu vou me abster de responder isso. Se eu responder que não, provavelmente os outros, no resto do país, vão se sentir ofendidos. Se eu responder que sim, quem está fazendo o pastel de Belém vai dizer que isso é uma heresia. Então é melhor que você atravesse o oceano e venha experimentar um fora de Belém, ou vários fora de Belém, e lá em Belém outro, que aí você vai ter a resposta prática, né? A resposta teórica para a sua pergunta não é boa. Tem que vir comer, degustar mesmo. A gente tem o preparo do rabinho. É uma ponte aérea... É complicado. É uma ponte aérea de... Uma ponte aérea de 10 horas só, né? Rapidinho. Estamos juntos. Gente, eu perdi um pouquinho do início da conversa, porque meu telefone travou. E aí, Marlon, vou entrar numa pergunta que eu estou com vontade de fazer ao Humberto, que é a seguinte. Como que ele se descobriu, assim, nessa questão de ajudar as pessoas, de ser um consultor ajudando os empresários nos seus negócios? Eu tenho essa curiosidade, Humberto. Então, realmente uma boa pergunta. Não foi à toa que eu aceitei o convite de vocês. Eu não aceito o convite, assim, sem analisar bem os entrevistadores. Então, vocês são entrevistadores de primeiro e fazem perguntas super pertinentes. Né? Bora! Mas, realmente, foi uma descoberta. Porque eu trabalhei sempre no mundo corporativo, né? Como empregado de empresa. Mas eu atendia pessoas que passavam negócios para o banco, certo? Ora concessionárias, ora loja de multimarca de carro, ora revendedores de motocicleta, ora de caminhão e depois imobiliárias. Eles indicavam negócios para o banco e o banco financiava. Então, a minha função era captar financiamento, atrás de financiamento. Primeiro eu mesmo, com a minha passinha, e depois fui galgando lá as posições, sendo gerente de equipe, e aí, já na reta final, superintendente, tomando conta de várias filiais. Mas, em todos esses momentos, eu gostava de compartilhar conhecimento e ajudar esses fornecedores, esses indicadores a eles. Eu costumo brincar que é dar a volta mais rápido, como se fosse um circuito de Fórmula 1. Então, falava assim, bom, agora eu quero ser melhor no que eu estou fazendo. Então, eu ajudava esse pessoal em entender do negócio deles e me dispunha. Então, eu comecei a fazer workshops gratuitos, que eu não cabia cobrar, né? Eu já era um funcionário pago. Mas falava assim, vocês querem, depois do expediente, vocês querem abordar o tema de atendimento comercial, estratégia, planejamento? O que está faltando, eu perguntava. E aí, eu me disponibilizava para ficar com as equipes desse pessoal, junto com os diretores, os gerentes dessas lojas, e levava, comecei a fazer minhas apresentações, comecei a, inclusive, a falar em público. Não que eu não falasse, né? Como vendedor, eu falava, mas para mais gente, ao mesmo tempo, você começa a entender quais são os desafios. Então, na prática, veio vindo isso. Quando eu percebi que, cada vez que eu fazia isso, eu ajudava, né? Ajudava o dono lá da revenda, da imobiliária, e a própria equipe, aquilo me entusiasmou. Então, eu falei, esse é o caminho que eu quero trilhar, mas, por enquanto, estou aqui como empregado, mas essa aqui é uma carreira que, se eu não estivesse empregado, agora, oficialmente, né? Se o meu trabalho não fosse como assalariado, eu tocaria isso. Isso aconteceu, quando eu saí da área bancária, justamente, eu continuei, eu dei sequência no que eu fazia, uma parte do tempo, para fazer o tempo todo. Que bacana, cara. Show. Então, assim, para dar uma questão, assim, de tempo. Isso só, fazendo um parênteses, foi mais ou menos na época paleozoica, né? Quando os dinossauros caminhavam pela Terra, entendeu? Mas um pouquinho ele tem. É isso que eu ia perguntar. Se fazia pouco ou muito tempo. Eu comecei a trabalhar em 1981, em junho de 81, eu lembro bem. E, na época, quando foi me dada essa oportunidade de trabalhar numa empresa financeira, que não era exatamente um banco, mas era uma empresa só de arrendamento mercantil, de leasing, só fazia leasing, estava ligada a um banco, mas era só leasing. Entendo. Nessa época, inclusive, o leasing era muito novo no Brasil, então as pessoas, você ligava, o pessoal falava, primeiro que era uma palavra em inglês, o pessoal falava, o que é isso? Eu tinha que contar a história. Mas, quando me deram a oportunidade, falaram assim, você quer a área administrativa ou você quer a área comercial? Aí eu falei assim, o que é essa área comercial aí que você está falando? A administrativa, eu não sabia. Aí, quando me falaram o que era, eu falei, eu quero essa aí. Então, em 1981, para cá, por isso que eu digo, na época, os dinossauros caminhavam pela terra, mas eu também em 2021, então vocês já calculam aí quanto tempo, tá? Mas, Humberto, pode ser que algum dos nossos ouvintes, tipo o Marlon, não conheçam bem o leasing, então, você podendo explicar aí, já ajuda. Boa. Mas aí você também quer voltar para a época que eu sabia o que era, né? Mas, na verdade, assim, o leasing, o arrendamento mercantil que existe até hoje como operação, pressupõe o quê? Que você tem a posse e não a propriedade de alguma coisa. Então, você não é dono daquela coisa, vamos dizer assim. É uma empresa, uma empresa compra, que é a empresa arrendadora, e a renda para você. E, normalmente, as instituições financeiras, na época, tinha carta, patente, as empresas só de leasing, podiam ou não fazer parte diretamente de uma instituição financeira. A maioria fazia parte. Depois, essas atividades aí acabaram se fundindo com a própria atividade bancária. E, quando você faz um financiamento, ele pode ser um crédito direto ao consumidor, que é o famoso, na época, o CDT, ou o leasing. Hoje, é quase que transparente uma coisa quanto outra, né? Você pode estar fazendo um contrato de uma modalidade, outra. E ela veio, na época, como incentivo fiscal, porque tudo que você pagava como arrendatária, como a pessoa que pegava o bem para usar, era dedutível do imposto de renda. Assim, em linhas gerais, tá? Sim. Mas, se vocês quiserem um curso online sobre arrendamento mercantil, eu já estou anotando aqui. E vou colocar vocês na próxima turma com cupom de 50% de disposto. Meu Deus, mas ele está demais. Você está vendo isso, né, Marlon? Como ele está, né? Eu já vou aproveitar, fugindo aí dos dinossauros, né? E vamos, então, para a era digital, que é a era que a gente está trilhando, e o Humberto também, né? Eu queria, Humberto, que você falasse para a gente, já falou um pouquinho da sua história. Então, fala para a gente sobre essas ferramentas que você utiliza para ajudar o empreendedor, ou a pessoa que tem um negócio, tanto um negócio físico quanto um negócio online, a deslanchar mesmo nos seus negócios. Sim. Então, quando eu comecei aquele trabalho de visitar os fornecedores, quem se relacionava com o banco para indicar negócios, e comecei a fazer workshops, paletas voltadas para a venda, eu coloquei a parte do planejamento, que às vezes é um pouco relegado, né? Um pouco deixado de lado. Planejar-se para a venda, por incrível que pareça, dá certo. Tem gente que acha que não, que é só levantar o dedo indicador para cima, né? Molhar o dedo, colocar para cima e deixar o vento bater e deixar a vida te levar. Mas tem outros que gostam, né? Agora, planejamento só para um exercício acadêmico, não serve para nada, né? Então, ele tem que te mover para a ação. E, assim, planejamento pode te ajudar quando vem uma tempestade, mesmo que você não saiba que ela venha, para você conseguir pensar de forma crítica, analisar as saídas enrascadas. Então, eu comecei a usar essas ferramentas. Eu comecei atrás de ferramentas de gestão, né? Da administração, de estratégia, para ajudar principalmente o pessoal de vendas. Mas perceber, assim, não serve só para vendedor, serve para equipe de suporte, serve para equipe interna, né? Só que eu fui atrás das ferramentas que eu chamo de visual, né? Então, por exemplo, a primeira delas que eu me aprofundei foi o Canvas, né? E quem está ouvindo só lembra o seguinte, é Canvas com um S, né? S de saca-rolha no final, porque o Canvas, sem o S, hoje, no mundo digital, é conhecido como aplicativo para você poder desenhar, né? Compor imagens. Isso, fazer design. E esse Canvas que eu peguei, que é o modelo de negócio, Canvas, o modelo de negócio, ele foi idealizado por um suíço, o Alexander Osterwalder, Alex, para os íntimos, meu amigo Alex. E o professor dele de mestrado e doutorado francês, o Ives, e ele, na verdade, assim, eles começaram do zero a entender como é que uma empresa, fora o plano de negócio, que a grande maioria sabe o que é um plano de negócio, você sentar e fazer, olhar todas as áreas da sua empresa e começar a redigir um documento oficial. Só que esse documento é muito grande, muito detalhado, mas é necessário. O modelo de negócio, numa página só, você vê todas as áreas da sua empresa. E o legal dessa ferramenta é que o Alexander lá, meu amigo Alex, chamou quatrocentas e poucas pessoas de vários países para poder trabalhar junto e desenvolver. Então, eles cocriaram, criaram em conjunto. Nossa. Legal. Depois eles foram atrás do modelo de negócio pessoal, que serve para a sua carreira também. E mais recentemente, eles desenvolveram o modelo de negócio para equipes, para time. Então, é uma ferramenta, eu digo que é ágil e visual. Depois eu fui atrás de uma outra ferramenta, que é brasileira, que é do Eurico Gushi, no Brasil, que ele idealizou o IDN, o Innovation Decision Mapping, que a gente simpaticamente batizou de funil de ideia. Também é uma ferramenta... Eu fui colocando essa ferramenta, essa caixa de ferramenta, mas eu tiro dessa caixa para ajudar as pessoas na medida da maturidade para a tarefa. Ou seja, o que é isso? Ah, Humberto, você tem 60 anos e o Marlon e a Flávia têm 25. Ah, gostei, gostei. Eu não vou ter a indelicadeza de falar se é de tempo de trabalho ou não. É assim, falando o número até a próxima. Tá, vamos fingir que eu tenho 25. Adorei, manda ver. Sim. Então, assim, isso não quer dizer que vocês são imaturos, nem eu sou maduro demais, é para a tarefa. Então, eu vou dar um exemplo. Meu filho, que é o Reiner, é super maduro para a tarefa de desenhar, de criar artisticamente imagens. Por quê? Porque ele tem competência, habilidade, atitude para isso. O famoso Shala, competência, habilidade. Então, ele está maduro para isso. Eu, se não pegar o Canva e não o Canva, eu não consigo fazer o que ele faz, nem me aproximo do que ele faz. Em compensação, ele não tem maturidade para quê? Para aplicar o modelo de negócio que eu tenho. Não quer dizer que ele nunca vai ter, mas é questão de maturidade, né? É questão de investir nas competências, nas habilidades. Então, dependendo da fase que você está do teu negócio, da sua carreira, eu tiro da maleta uma ferramenta que vai se encaixar naquilo que você está precisando de ajuda. Porque, se não, eu começo a ser aquele camarada que vai pegando uma por uma das ferramentas na sequência e aplicando todas em você. Se você não vê sentido na coisa, você fala, eu não quero essa consultoria, essa mentoria, qualquer nome que se dê. Eu falo, eu não quero mais, não gostei da brincadeira. Certo. Ô, Humberto, você que já conhece a ferramenta de todos os ângulos possíveis, eu sei que ela tem nove partes, o Canvas. E para apresentar, como a gente não tem imagens, aqui é só o áudio, quais que são os nove pontos do Canvas principal? Boa. Você sabe que eu estava conversando com um mentor mesmo de empresa e falei justamente sobre isso. Falei assim, olha, eu vou lançar meu podcast, mas antes disso vocês já foram mais rápidos e me convidaram. Então, eu falei assim, quando eu começar a fazer meus podcasts, eu tenho esse desafio de falar de ferramentas ágeis e visuais só com a voz. Então, vamos imaginar, porque eu também estou olhando para ele aqui, então vamos imaginar uma folha em branco na sua frente. É um... Aí que entra a palavra Canvas. Porque Canvas sem F, além de ser um aplicativo, antes de ser um aplicativo, o Canvas sem F quer dizer uma tela em branco. Daí que o Osterwalder pegou a palavra Canvas e fez o Canvas do modelo de negócio, porque ele desenhou o que se chama de template. Hoje ele desenhou um formulário. Simplificando, como eu sou neto de padeiro, pegou um papel de pão, uma caneta, foi desenhando as linhas da ferramenta, não só ele, mas quatrocentas e poucas pessoas em várias. Então, imagina um monte de gente pensando juntos sobre uma ferramenta. E aí você olha para essa folha em branco, você imagina o seguinte, do lado direito você trabalha porta para fora, ou seja, o teu mercado, o teu cliente, quem você quer ajudar. Do lado esquerdo dessa folha, você vai trabalhar o porta para dentro, a tua empresa, a tua carreira, como é que você quer se organizar. Na parte de baixo dessa folha, você vai ter dois blocos, como se fossem os alicerces da casa, que é a parte de finanças, de resultado, o que você tem de custo, o que você tem de benefício. E no centro de tudo, um pilar central, como se fosse o pilar da casa mesmo, é a proposta de valor, que é diferente de um dos blocos lá, que são as atividades-chave. Mas vamos lá, se você dividir de novo, do lado direito tem três blocos, porta para fora, do lado esquerdo, porta para dentro, outros três blocos. Embaixo, custos e receitas. E o pilar central, proposta de valor, você começa a entender como é que a tua empresa pode funcionar, ou está funcionando, ou como é que você vai criar essa empresa para entregar valor para o teu cliente. Então, essa ferramenta, ela encaixa bem quando você está idealizando uma empresa? Sim. Mas só nesse momento, não. Eu ouço várias pessoas dizerem assim, ah, eu fiz o meu Camas quando eu comecei a minha empresa lá atrás, eu fui numa entidade lá que ensinava e tal. Ao contrário, quer dizer, você pode até usar, deve usar, mas é uma ferramenta ágil e visual para você revisitar e toda hora estar olhando. Você quer ver uma outra aplicação? Pega o Camas e aplica no seu cliente. Quem você quer conquistar como cliente, faz a simulação, se põe o lugar dele, a tal da empatia, certo? Sim. E aí você vai entender que o modelo de negócio dele tem ponto de contato com o seu modelo. Tá? Assim, vamos voltar lá para aqueles três blocos do mercado, quando eu falo. O que aparece no mercado é quem eu ajudo são os clientes, como é que é o meu relacionamento com eles, como é que eu interajo e como eles chegam até o Humberto ou como o Humberto entrega o serviço dele, o valor dele. Isso é olhar o mercado. Do lado da esquerda, que é olhar a porta para dentro, aparece o quê? As atividades que eu faço, o Humberto faz, quem sou eu que eu tenho de recurso, o Humberto, e quem é que me ajuda. São os meus parceiros. Então, veja a riqueza da ferramenta. Você está olhando todos os pontos de uma empresa, se colocando no lugar das várias áreas e se você começar a aplicar isso para o teu cliente, vai ter dois canvas, o teu e o do cliente. Você começa a ver os pontos de contato e o que você precisaria mudar no seu modelo de negócio para ele ser melhor, mais efetivo, certo? Então, é uma ferramenta prática mesmo. Eu costumo dizer assim, tem três blocos do canvas nos nove que matam a charada. Vocês querem saber qual que é? Claro. Manda ver. Então, vamos lá. Falei de nove blocos. Se tem três, eu estou aplicando o meu amigo o princípio de Pareto, que é o 80-20. Estou aplicando 20% dos nove blocos. Daria 1,8. Eu já arredondo para três, uma margem de segurança, certo? Aí, trabalho com três. Eu trabalho, inicialmente, o recurso-chave, quem é você, o que você tem, quem é que eu ajudo, os meus clientes, quem são, e a minha proposta de valor, como é que eu ajudo. Então, por exemplo, Humberto. Qual é o recurso-chave? Humberto, consultor, especialista em ferramentas visuais para tomada de decisão, ajudo. Empresas e pessoas, são os clientes, aí a minha proposta de valor. Transformar estratégia em plano e plano em ação. Ficou mais ou menos claro o que eu faço, pelo menos numa primeira conversa? Sim, é até uma ordem boa para você criar uma conexão com o cliente, porque muitos falam assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, faço isso, faço aquilo, mas não fala sobre o problema do cliente, né? E, Marlon, eu vou dar um depoimento, rapidinho, desculpa interromper, eu vou interromper o Humberto um minutinho, eu vou fazer uma coisa que a gente não faz normalmente aqui, Marlon, que é fazer tipo um merchan, sabe? Mas eu vou ter que fazer porque é um depoimento que eu vou precisar passar, gente. De tudo que o Humberto falou aí, eu fui imaginando o meu Canvas, porque eu sou mentorada do Humberto e, assim, desde quando eu conversei com ele que a gente ia fazer o Canvas do meu negócio, a primeira coisa que o Humberto fez foi me mandar umas perguntas, cara, isso ficou marcado para mim. Por quê? Porque a nossa mente, gente, tem muitas ideias, muitos sonhos, tudo ali embaralhado. O que o Humberto fez na hora que ele me deu as perguntas? Ele já me deu um destino. E aí eu fui colocando no papel, eu já, gente, é sério, eu já fui norteando o que eu precisava fazer. Quando o Humberto veio me apresentando a ferramenta, que são esses nove blocos, cara, a gente foi ordenando ali as ideias e, tipo assim, uma coisa que era muito complexa, porque para quem está ouvindo a primeira vez pode ser complexo isso, mas a hora que você aplica as ferramentas, vai tudo fazendo sentido. É o que ele falou, você vai revisitando e você consegue ver os resultados acontecendo. É muito legal, gente. Então eu precisava dar esse parênteses aí. Agora, continua daí, Marlon e Humberto. Eu só tenho a bater palmas aí pelo depoimento, porque muitas pessoas devem estar se perguntando assim, ah, tá, mas e aí? E como isso se aplica à minha empresa? Com o exemplo da Flávia, vocês podem ver que, claro, é individual, mas ele ajuda a ressaltar o que realmente é importante, não esse mundo de ideias que tem na nossa cabeça que só travam a gente, né? Exato. É, eu costumo dizer o seguinte, se eu me apresentasse antes de conhecer a ferramenta, o jeito tradicional, a ferramenta que me disse isso, a ferramenta não é o tal do oráculo, não perguntei para uma folha de papel o que é, ele me respondeu, eu fui desenvolvendo e testando. Isso tudo é teste, por isso que o modelo de negócio ele te ajuda a testar o seu modelo para depois virar um plano detalhado. Mas antes eu falava assim, a Humberto é consultor e eu faço workshop e ministro treinamento. É, eu e todas as torcidas de time de futebol que tem consultor no meio, certo? Aí eu comecei. Humberto especialista em ferramentas estratégicas, visuais, ajudo empresas e pessoas a transformar estratégia em plano e planeação. Isso é um jeito. O meu outro discurso pode ser o seguinte, Humberto especialista que ferramentas ágeis, visuais para a tomada de decisão, ajudo empresas e empresários, né, e pessoas na sua organização para simplificar a decisão de problemas e ter mais tempo livre. Junto, aplicando o princípio, aí assim, aplicando o princípio de Pareto 80-20. É um outro jeito de apresentar. Isso tudo, no mundo dos negócios, é conhecido como discurso de elevador, que é o pitch de vendas, ou seja, você tem poucos segundos para se apresentar, porque você pegou o elevador, vai levar uns 10, 15 segundos para chegar lá no distrito, se for um prédio relativamente alto, se for um prédio baixinho, é melhor subir de escada para dar tempo de falar. E nesse discurso de elevador, quem está te ouvindo, se você fizer um discurso interessante, ele fala assim, ah, tá bom, então eu te dou mais tempo, o que mais? Fale-me mais sobre você. Aí eu ganho mais tempo com a pessoa. Mas eu, assim, eu usei só três blocos para quê? Para me ajudar no discurso de venda, no discurso de sim, mas mais do que isso, o modelo te ajuda a pensar como é que você cria, entrega e captura valor. E valor é o que? Valor é o que é a diferença. O que é valor? É diferente de preço, não adianta dizer assim, olha, o meu workshop custa mil dinheiros, qualquer que seja a moeda. Aí você fala assim, ah, tá caro, tá barato. Aliás, o cliente para falar que tá barato, ele fala, mas pode até estar justo. Se ele não vê valor, ele vai sempre achar que o teu preço tá descalibrado. Então, você tem que entender o que é valor para ele. É fácil de entender nessa conversa? Não, mas por isso que o modelo te ajuda a pensar estrategicamente para você aplicar, testar, né? E por isso, por exemplo, com a Flávia, foi a primeira vez que eu apliquei o Canvas do modo Fast, que a gente chamou de Fast Canvas e ela adorou, né? Eu mandei as três perguntas lá por WhatsApp, se eu falassem para mim mesmo lá em 1981 que eu ia mandar alguma coisa por WhatsApp e aquele Humberto de 1981 ia falar assim, meu, você tá maluco, você tá internado aí, tá barato. Aí ela me respondeu que a gente, assim, o que eu vendi para ela? O Fast agradou os ouvidos, ela falou, ah, de um jeito fácil para eu olhar meu negócio, me organizar, minha estrutura para ser melhor. Ela queria saber qual era o objetivo também, né? Se fosse só teórico não ia adiantar nada. E aí, fazendo mais sessões na mentoria que não foi tão Fast assim, mas o Fast já agradou os ouvidos dela, foi o meu discurso dizendo, agora eu tenho que ser Fast. Nem que seja a cada sessão tenha que ter uma Fast, uma sessão bem rápida para não ficar com aquela sensação de que atrapalhou, tirou o cliente do convívio, do trabalho, e aí a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo, não dá, se eu tiver que me reunir com você de novo, não vai dar certo. Foi sensacional, tanto que a gente agora aplicou de novo num outro negócio, né, Humberto? E foi super rápido. É, mas aí a gente aplicou um outro Canvas que eu desenvolvi, que é o de posicionamento, e aí esse eu homologuei com uma turma em Portugal, aqui antes de vir para cá, alguns anos atrás, e no Brasil também. Então, eu junto esses dois Canvas, essa é de, essa é de fabricação própria, esse é made by Humberto, certo? E a gente aplicou, a gente aplicou uma outra ferramenta visual que eu falei no começo, que é o, que é o IDM, né, é o funil de ideias que dá para mim, hoje eu vou nesse processo, eu, o que é o tal do funil de ideias? A gente tem um monte de ideias na cabeça, a gente tem, a gente até falou sobre isso, a obesidade mental, né, a gente está cheio de conhecimento, e quando não está cheio a gente acaba se enchendo, né, lotando mesmo, enchendo tanto, e aí organizar isso. O funil de ideias é uma ferramenta visual também, rápida, que a gente organiza, na verdade, vai a gente. De novo, no princípio de parede, ou a 20, 80, ou até menos, às vezes é 5,95, fica 5% do tempo para mim, e uns 95 para o cliente, quem eu estou orientando. E ele mesmo toma as decisões de priorização, e eu só facilito a navegação dele na ferramenta, porque eu percebi o seguinte, vocês devem saber disso também, não adianta eu ficar ensinando como usar a ferramenta, eu tenho que, junto com o cliente, facilitar a vida dele através de ferramentas que possam ser aplicadas em função da maturidade dele, que a gente já falou lá atrás, senão ele não vai ter utilidade nenhuma, senão ele vai falar, não, vou continuar com a chave de fenda, o martelo, o serrote, não vem com essa chave de boca, essa morsa, não, que não vai adiantar nada. É isso aí, Humberto, essa fala sua foi assim, se a pessoa pegar, ouvir esse episódio, gravar o que você falou agora, vai fazer todo o sentido, todas as ferramentas aplicadas, incrível. Manda ver, Marlon, estou só aqui estudando, estou anotando tudo. E o bom que ele mencionou que existem variações do próprio Canva, e a gente escuta muito falar aí nas redes sociais do Sexy Canvas, e eu queria que você desse uma palhinha sobre o que você acha dele. Quem eu? Lógico, eu não sou entrevistado, não deve ser. Então, eu na verdade, o Sexy Canvas é do André Diamant, eu sou um dos alunos, ainda estou me aprofundando, mas tenho certeza que é excelente porque são ferramentas visuais que te ajudam, e a gente, e quando eu digo a gente, o mundo inteiro é visual. Ah, mas eu tenho aqueles acessos, aqueles testes que medem que se eu sou auditivo, visual ou cinestésico, o cinestésico aprende a fazer. Nós temos os três, mas em maior ou menor medida nós somos visuais, todo mundo é. Lógico que depende da medida. E uma ferramenta visual facilita. Se você não é tão visual assim, mas vê o outro que é visual, eu, por exemplo, sou visual, se a gente vai num restaurante, numa lanchonete, num carrinho de cachorro quente, na pipoca, eu vou pegar um guarda da Napa ali, se tiver, e uma caneta, lá e começar a escrever ou desenhar alguma coisa, que já é da... da... Eu sou assim também. Do meu dia a dia. Se você não é tão visual, você vai prestar atenção no que eu estou fazendo, certo? Então, você vai também... Verdade. Vai ser levado a pensar em visualmente. E o sexo, ele já trabalha outras abordagens que, ao invés desses nove blocos do Canva, lá que eu falei que estão mais cartesianos, mais voltados para a organização, o sexo já trabalha com a... com a... com o conhecimento profundo da pessoa. Então, quais são as emoções que estão por trás das decisões dele? Sobre dele, cliente, ou dele, quem você está estudando. A criança interior. Então, vale a pena juntar tudo isso? Porque no Canva, vocês lembram que eu falei que tem um tal de cliente? Quem é que você ajuda? Sim. Se você aplica sexo ou vários Canvas ou várias ferramentas, quanto mais que conhecer esse cara, mais você exerce a tal da empatia e mais certeiro você vai ser o quê? Na entrega, na proposta de valor, que é diferente da atividade-chave. Lembra que eu falei para vocês? Se eu ajudo a simplificar e... simplificar a tomada de decisão de problemas, eu uso o quê? Ah, uso ferramentas, eu uso workshops. Então, assim, a minha entrega de valor não é a ferramenta, não é o workshop, é o que ela pode transformar você a você como cliente. Se eu entendo você como cliente, eu entrego melhor essas ferramentas. Entendeu? Bacana. Eu até... Isso aí é bom para a gente mostrar para os nossos ouvintes, porque quem vê pelo nome, às vezes, pode achar que uma ferramenta compete com a outra. E não, é bem o contrário, uma complementa a outra. São complementares. Mas o canvas de posicionamento, esse que eu fiz e homologuei, se você põe um ao lado do outro, o tradicional, e o canvas de posicionamento é impressionante. Eu já fiz esse exercício, fiz com uma mentora de palestrantes no Brasil e ela adorou, ela ficou alucinada. E agora o sexy já é mais recente. Se você aplicar o funil de ideias, rapidinho, o funil de ideias para você, ele está baseado no quê? No Pareto. Quem é o princípio de Pareto? O Pareto viveu na Itália, porque há controvérsia que ele era italiano, ele viveu, mas não importa. O importante é que ele observou o seguinte, na época, e quem deu publicidade para esses dados dele foi um inglês, o Durand, ele observou que, na época, 20% das pessoas na Itália, ou na região lá, detinham 80% das propriedades. de toda a Terra. Alguma coisa familiar nos dias de hoje, certo? Se não for um desequilíbrio. Mas sim, ele percebeu o desequilíbrio. Quer ver um outro exemplo de desequilíbrio? 80% do tempo, eu uso 20% das minhas roupas. Exato. 80% do tempo, eu uso 20% dos meus sapatos. 20% dos seus clientes dão 80% do resultado. Ah, Humberto, mas não é 80-20. É, realmente, não é sempre 80-20. Mas é uma proporção que se repete, tem um desequilíbrio. Vai entender o seu. Vai calcular o seu. Eu ajudo as pessoas a calcular. Para fazer o quê? Só para colecionar, para dar um selinho? Ah, eu sou 5,95. A Flávia é 30,70. O Marlon também é 20,80. Não, o que eu faço com esse número e onde é que eu posso melhorar? Esse desequilíbrio pode trabalhar a meu favor? Se 20% das coisas que eu faço na semana dão 80% do resultado, eu preciso descobrir quem são essas 20 para botar mais coisa valiosa ali dentro. Certo? Exatamente. Não, é incrível demais, gente. Ó, se você puder, mais uma tirada aqui. eu vou deixar para você prestar atenção. Volta esse áudio, tá? E ouve de novo o princípio de Pareto. E agora, depois que eu aprendi Pareto com o Humberto, de novo vou fazer propaganda para ele, mas é verdade. Você começa a analisar as suas coisas, você fala assim, não, Pareto serve para tudo. Aí você começa a analisar como você está gastando o seu tempo, como você está utilizando o seu tempo. É incrível, gente. Volta esse áudio e aplica isso que ele está falando que vai fazer mais sentido na sua vida. Eu vou dar um exemplo só para vocês. Eu entendi o seguinte, que hoje, a gente está fazendo esse podcast em 2021, quem estiver nos escutando, tem um amigo nosso que fala isso, quando você estiver me escutando em 2145, certo? Você vai lembrar desse podcast. Nessa época que estamos vivendo, você que está aí no futuro, a gente tinha redes sociais. Eu não sei como é que ia aí na sua época, mas assim, tem várias, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Eu apliquei o meu pareto e eu decidi assim, aqui eu invisto mais tempo em LinkedIn e YouTube. Ah, Alberto, você não está nas outras? Estou. Mas 20% do meu tempo ou 80% do meu resultado está nessas duas. É uma decisão estratégica minha. Amanhã eu posso mudar também. Eu não comecei em 1981 com LinkedIn, Facebook e Instagram, porque nem existia, né? Acho que nem Orkut não existia. Aliás, não existia nem internet. Existia o celular, que era um tijolo e tal. Aliás, o celular só veio depois que existia um negócio chamado FAC. Você que está ouvindo hoje, já teve um negócio chamado FAC, que era uma comunicação que passava um papel de um lado, ele devia entrar na linha telefônica e ele aparecia do outro, sabe? Era um negócio assim. Eu falava com uma amiga minha que FAC era coisa do diabo, então a internet eu já não sei o que é. Então eu tomei essa decisão, eu tomei essa decisão das redes baseado no parede. Eu comecei a entender assim, qual é o tempo que eu tenho? É limitado. O Marlon também tem um tempo limitado, a Flávia também, durante a semana, durante o ano, a gente precisa fazer escolha, tá? E aí eu fui testando, fui olhando o meu modelo de negócio, o que meus clientes querem e se eu consigo ter mais resultado com essas redes. Então, o furio de ideias é justamente para isso, você aplica pareto e vai priorizando. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer? Ok, põe lá, mas não adianta fazer lista, porque lista, toda semana a gente acaba a lista, volta na outra e tem uma lista às vezes maior. Você tem que priorizar o que vem na frente e o que está dando resultado. Isso é um exercício teórico, mas levado para a prática, porque uma semana comparada com a outra, se você sempre fizer isso, você pegar 20% de tudo que você tem ali para fazer ou decidir e colocar em prática na frente das outras coisas, na outra semana você olha para trás e fala assim, isso me ajudou a ir mais rápido para frente, a ser mais efetivo ou tanto fez? Se tanto fez, muda, escolhe outras coisas, põe outros 20% no lugar, entendeu? Foda, gente, caramba, é muito conteúdo, a gente já sabia que ia vir muito conteúdo, um adendo em cima disso aí é que tanto em 1981 quanto hoje, quanto em 2000, cento e pouco, a lei de Pareto vai estar funcional, isso é fato. E o interessante é que você colocou o nome do seu negócio como Estratégia 80-20, então realmente a gente já sabe que tende a continuar tendo sucesso daqui para frente, né? Sim, porque eu chamo atenção no meu cartão, meu cartão de visita que hoje está muito menos em papel, mas existe, a minha marca é justamente 80-20, estão vendo aqui no Posecrestre? Olha só que bonita a minha marca, 80-20, olha lá, 80 está no fundo azul, 20 no fundo laranja, vocês que estão vendo o podcast agora, o que vocês estão vendo? Porque a gente está usando a imaginação, a nossa, nós estamos projetando na nossa mente. Aí o camarada, camarada V80, a gente fala, o que é isso aqui? Aí eu falo, você tem um tempo? Aí eu conto para ele. Já é uma lista, né? Marlon, Marlon, printa essa tela para mim, porque depois a gente vai usar para fazer nossa divulgação. Show, é o usuário, quem usa o aplicativo Anchor, pode encontrar o Humberto já, né? Pelo Anchor, que ele tem uma conta aqui, então, show de bola, já fica o jabá aí, o primeiro jabá, mas depois no final a gente vai pedir todas as redes sociais aí do Humberto fazer o jabá dele. Flávia, você tem alguma alguma questão aí? Eu, cara, eu acho que o Humberto deu uma aula aqui para a gente, uma aula inteligente de como a ferramenta pode ajudar a equipe, cara, o nosso podcast, Humberto, é focado para trabalho em equipe, como a gente fala, né? E com certeza, se a pessoa aplicar essas ferramentas que você utiliza, ela vai conseguir sim ajudar a equipe. Acho que é isso, Marlon, eu queria que você desse as considerações finais ao Humberto e todo mundo. Essa questão que você levantou me trouxe uma pergunta e talvez o Humberto queira até falar sobre isso, né? De como usar o Canvas ou a estratégia 80-20 ou o funil de ideias, tudo junto, né? Para poder gerir uma equipe, né? Às vezes a pessoa não tem tanta habilidade na liderança, mas ela consegue obter através de alguma ferramenta. Você poderia comentar em cima disso? Lógico, começa com o princípio de Pareto, que é tão simples quanto isso que a gente falou. Ou seja, olha para a sua equipe, se você tem 10 pessoas, se você tem 20 pessoas, vamos falar de 10, provavelmente 2 estão com resultados acima da média, 1 ou 2 podem estar, aí já é uma outra proporção, mas pode ser muito parecido, 1 ou 2 podem estar bem abaixo da média e ali entre os 70%, mais ou menos, ou 70% vão estar na média de resultado. Quem é que eu vejo primeiro? Depende da maturidade, depende da urgência de você ajudar as pessoas. Porque se você esquecer das pessoas que estão em alta performance, que estão bem, eles vão se sentir excluídos. E aí eles também não vão ser parceiros seus para ajudar o restante da equipe. se você só olhar os 20% ou 10% que estão abaixo do rendimento, os que estão no meio do caminho segurando a onda também vão se sentir falando bom, isso está esquecido aqui. Então é, a cada parte da semana você dividir a tua mente, a tua tarefa ou do seu dia para grupos específicos. Por quê? Porque você começa a entender assim, se está com o resultado abaixo, por quê? Aí é o individual de cada um, são duas pessoas. Quem é essa pessoa? É casado, solteiro? Está passando por qual momento de vida? O que eu posso fazer para essa pessoa? O que está faltando para ela ficar mais madura naquelas tarefas? E assim você consegue dividir o teu dia por blocos e aí sim, quando você começar a dividir o teu dia por blocos, você vai começar a olhar para o modelo de negócio que está baseado em blocos, para o sexo e camas que também são blocos. O primeiro você põe o pareto em ação. Se não for 20,80, você vai descobrir outra proporção ali, mas vai ser a da sua equipe. E começa a dividir em blocos, por mais que você faça a reunião com todos juntos, mas assim, por grupos, quais são as necessidades e a comunicação que você tem que dar para cada um, dependendo de como é que eles estão. Aqui eu dei o exemplo de resultado, que está ligado à venda, mas o resultado também não precisa ser só de venda, pode ser o resultado de uma equipe interna que você vai avaliar também. Então, eu fico até bobo assim, porque realmente simplifica muito, a gente pensa que tem que ser algo muito mega estrondoso para poder revolucionar a empresa, a equipe, mas não, é mostrar o que realmente, é como se fosse assim, você está peneirando ali e só pega aquelas pedrinhas preciosas ali, só o que é importante. Então, esse método, pessoal, eu, assim, eu já ouço muito o Humberto falar, a Flávia, como ela foi mentorada, já falou bem melhor, mas eu acho que você que está aí ouvindo, que está com curiosidade, pô, não custa nada, né, chegar lá, conversar um pouquinho com o Humberto, conhecer mais. Então, Humberto, faz o seu jabá aí, conta como é que as pessoas te encontram, qual é a melhor maneira de falar com você? Então, aqui no podcast, eu estou como Estratégia 8020, mas ainda não comecei, aliás, comecei hoje como convidado, então a Estratégia 8020 foi convidado para estar aqui com vocês e já está aqui, já está estreando no podcast, no Anchor, como convidado. Mas eu estou lá no YouTube, como eu falei para vocês, como Ferramentas Estratégicas, né, e o meu site é Estratégia 8020.com ou Estratégia 8020.com.br, acho que são os dois caminhos mais fáceis para a pessoa encontrar o Humberto. Então, assim, site, por incrível que pareça, existe um negócio chamado site ainda, então Estratégia 8020.com e no YouTube, Ferramentas Estratégicas, que é o que eu aplico nas pessoas, e só para dar mais uma falinha para vocês, já que eu sou meio subvertido, às vezes sou tranquilo, mas meio subvertido, vou dar só um exemplo. Quando eu peguei a equipe de filiais para tomar conta, principalmente em automóveis, eram os três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 17 gerentes. A primeira reunião que a gente teve passagem de bastão de um superintendente para mim, você imagina da oportunidade de 17 pessoas falarem, você acha que aconteceu o quê? Acabou o dia e todo mundo teve um baita tempo a falar? Ah, não, né? Aham, não. Aí eu apliquei Pareto, não foi 80-20, mas foi praticamente 30-70. Eu apliquei 30%, 30% dos três estados, um, então vou fazer uma reunião mensal no Rio Grande do Sul, outra com o pessoal, com os gerentes de Santa Catarina e outra com o de do Paraná. E uma vez por trimestre a gente junta todo mundo, mas aí é um resumo das reuniões mais específicas que a gente teve estado e estado. Todo mundo ganhou tempo, eu é que tive que arranjar mais dois dias com cada um para dividir, mas também consegui entender as particularidades de cada um, entendeu? É, Flávia, olha, sempre tem aquele gostinho de quero mais, mas a gente sabe que o Humberto também é de todo mundo na correria. Pessoal, então a gente vai chegando nos finalmentes. Pessoal, procurem sim o Humberto, é um cara super bacana, super gente fina, sempre está buscando ajudar, a gente vê o comportamento dele nos grupos de WhatsApp que a gente participa e vê que realmente é um cara prestativo, então você que está em dúvida, ah, será que chego, será que não, pode falar que o cara tem um coração enorme e também ele está preparado, né? Às vezes a pessoa é muito boa, mas está despreparada e só te atrapalha. Ele é bom e está preparado para te ajudar aí, pessoal. Então, é isso. Flávia, quer fazer uma finalização aí? Só mandar um abraço para o nosso querido amigo Humberto e agradecer demais o tempo dele e agradecer a todo mundo que vai ouvir, faça bom proveito desse conteúdo que eu tenho certeza e Humberto, quer dar uma palavrinha final? É isso. Bom, eu quero também agradecer vocês o convite, gostei bastante, não vi o tempo passar, até porque eu falei de estrambeneia que eu ia falar, que era uma matraca, né? E aí, quando eu até disse para vocês, quando eu até disse para vocês, eu tenho outro compromisso e só dá uma hora, eu já queria arranjar mais outra hora para ficar aqui que já me entusiasmeia e estar a noite adentro aqui falando com vocês. Show de bola. Vamos fazer mais um, com certeza. E já coloca esse episódio, Humberto, depois de gravado, você já coloca no seu 80-20. Sem dúvida. E aí é a chave de olho. Sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, muito obrigado vocês, vocês são também amigos do coração. A gente não se encontrou pessoalmente, mas mesmo à distância, a gente tem muita afinidade. Eu gostei muito da conversa. Então é isso aí, pessoal. Que bom. O pessoal está dizendo que os fãs, eu vou deixar aqui até um abraço para a Idelma, que falou ontem comigo no Instagram, falou, poxa, estou gostando muito do trabalho de vocês, mas principalmente aí da sua finalização com o Mickey. Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar aí. Valeu. Muito obrigado, Humberto, Flávia também, sempre firme e forte. se inscrevam aí nesse botão aí, sei lá onde. Valeu. E vamos finalizar aí com a nossa contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Valeu, galera! Quatro! Uhul! Tchau, tchau!